Gentil leva Aline ao delírio com vingança em terra e paixão. Bicho bravo. Aline vai soltar uma gargalhada ao ser informada, que Antônio está sendo preso por tráfico de drogas em terra e paixão. Gentil vai avisar que ele plantou um quilo de cocaína no caminhão do fazendeiro, e fez a denúncia à polícia federal. Eu tive um passado. Eu já fui um bicho bravo, mas melhor não entrar em detalhes, revelará o agricultor. As cenas estão previstas, para irem ao ar a partir desta quarta-feira, 26, na novela das nove da Globo. Praticamente ao mesmo tempo, o telespectador verá Antônio sair de casa algemado. Ele será conduzido à delegacia de Nova Primavera, mas Marino não será o responsável pela prisão. O Todo-Poderoso terá de obedecer ordens de um delegado federal. A sequência na qual Gentil, contará a viúva sobre a revanche que terá feito por ela começará com o idoso bem-humorado. A alegria dele chamará a atenção de Jonatas e Jussara. Ele gosta de rir, para mostrar o dente de ouro, como se fosse grande coisa, soltará a dona de casa. Quando eu era mocinho e botei esse dente, bem que você ficou de olho em mim, Jussara, retrucará Gentil. Mas eu tô curiosa, pra saber o motivo de tanta alegria. Nunca vi o senhor assim, indagará Aline. Eu te vinguei, responderá. Todos ficarão curiosos para saber o que ele fez. A essas horas o doutor Antônio, já deve estar sendo preso, dirá o agricultor, rindo. A professora achará que isso é impossível. Ele detalhará que, por causa de seu passado, tem alguns conhecidos que o ajudaram. Seu gentil tinha fama. No passado, eu nem tinha coragem de sentar na mesa dele, comentará Jussara. Faz tempo que eu tava devendo um revide pro doutor Antônio, hesitei, tava com a vida muito tranquila. Só que agora pensei bem, e não resisti, vai se divertir gentil. Eu confesso que adorei. Já suportei muito do doutor Antônio. Desculpa, eu sei que não devia ter esse sentimento de vingança. Mas tô rindo só de pensar na cara dele. Na cadeia? E eu faço questão de visitar, avisará Aline, que realmente irá à delegacia, para provocar a fera enjaulada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.